Em 2012, um período muito difícil que eu passei, eu recebi uma proposta. Eu estava aqui em Girolho, eu vim pra cá em novembro de 2010. Em 2011 eu trabalhei, eu recebi na igreja. Eu tinha uma venda, aproximadamente 10 salários em São Santo Anjo, com os meus negócios que eu tinha. Eu tinha uma escola de música, e eu trabalhava numa escola, em três escolas, dando aula de música, e minha esposa era diretora de uma escola. Nós aceitamos um chamado pra cá, no mês seguinte, nós caímos por dois salários em salário. Eu, assim, tinha comprado um carro zero, porque eu ganhava dez salários em São Santo Anjo. Vim pra cá, pagando um carro, com dois salários. Um mês você recebe dez, no outro você recebe dois. Alguém já não viu essa experiência assim? Consegue sobreviver sem se endividar? E alguns disseram, quando eu cheguei em Girolho, porque eu tinha um carro zero, dizendo que o pastor Aguinaldo só veio pra girar, por que pediu um carro novo pra igreja? A igreja não tinha nem conseguido pagar o salário. Só que um ano depois, mudou o pastor da igreja, e o meu salário foi cortado. E eu fiquei trabalhando em contratos da prefeitura aqui, como professor de música. 2012, todo. Só que em março, em fevereiro, em fevereiro eu encerrou os contratos. Eu ainda lembro que eu trabalhei em um projeto de férias que tinha na minha e-mail, e depois eu encerrou o contrato. Aí em fevereiro, eu fiquei sem salário. Em março, eu fiquei sem salário. E aí o contrato da minha esposa também acabou. Sem salário, eu não sei renda alguma aqui em fevereiro. De fevereiro, março. Abril, sem salário. Em abril, nós tínhamos cerca de 30 pessoas na igreja, naquele período. O pessoal fez uma pizza pra me ajudar com alguma coisinha. Me lembro do valor, eu dei uns 600 reais naquela época. E o pessoal se pegou pra mim pra me ajudar na minha manutenção. E daí nesse período que nós não tínhamos nada, me fazia o convite em Cruz Alto. E olha a proposta. Chegaram na minha casa num dia em abril. Deu tempo com a vaca mais magra. Sabe aquela vaca magra que tem magrinha? Ela tá naquele período. Então eu posso ouvir pra vocês a ver, mas é mais magra também. E daí chegaram pra mim e disseram assim, pastor, tem uma proposta, um convite pra você conhecer a igreja de Cruz Alto. Olha a proposta, querido. Oito salários mínimos, gasolina, livre, carro, casa, água, luz, internet. A igreja é tempo e próprio. 400 lugares. Estamos colocando ar-condicionado. Tem um terreno atrás, tem não sei o que lá, ampliação pra não ser aonde. E aí, minha esposa naquele período, você não sabe, mas ali não sabe a depressão. Não caiu numa depressão profunda, mas ela dava mal. pra ter a situação cruzada. E aí, veio a gente olhando pra que Deus faça alguma coisa. Aí, na hora que eu falei com a minha esposa, ela disse sim. O que que eu ia dizer nesse momento? É de Deus. É de Deus. Um convite desse. E aquilo, naquela noite, eu não consegui dormir. Passou que eu vim me convidar, foi embora. Ele disse sim, dá uma resposta. E eu quero que tu vá pegar final de semana pra igreja de te conhecer além dos altos. Pensa no homem atribulado. Naquela noite. Porque quando eu vim pra girar, eu resisti. Mas quando eu vim pra cá, eu tive clareza que Deus me enviou desse cara. Não foi em um vando que me chamou. Foi Deus que me chamou meu irmão. O irmão só foi em silêncio de Deus pra isso. mas eu não vim enquanto o irmão chamava. Agora que Deus falou, respondendo as suas orações, o seu pedido, tenho muita gratidão e amor pela vida do casal. Porque fazem os documentos de Deus pra isso. Mas Deus falou comigo. Eu vim por um chamado, não por um assurio. Não por benefícios. Tanto que abrir mão de tudo. Tem que ter Deus na vida pra largar. Por isso que eu prego hoje sobre finanças. Pra largar tudo que você tem. Não me vem falar de remunsa porque eu sei o que é. não sei o que é que é, irmão. E quando eu vim pra geral, eu tava reformando minha casa. Tinha investido dinheiro que eu tinha na reverba pra deixar minha casa. Porque agora eu vou deixar minha casa boa pra mim morar. Porque quando eu terminei minha casa, logo que casei, eu fui pro seminário e não tinha morado na minha casa nova. Eu já voltei pro lugar. Quer falar de renúncia? Vamos bater o papo. e aí, eu não consegui dormir aquela noite atrás da proposta. E a minha esposa dizendo, amor, casal, tem uma cidade grande, tem uma cidade boa, tem escola, pra mim trabalhar vai ser fácil conseguir, logo vai começar a precisar dos outros, dar essa continuidade do lugar, vai ser bom, vai ser quebrado, toda essa proposta. E eu, você, eu tinha que ir lá, morando, e pedindo pra Deus dos serem netos no outro dia. Meus irmãos, as coisas de Deus não são fáceis. No outro dia, eu pego o telefone e ligo. Graças a Deus, eu tinha cortado o telefone em água mesmo porque eu dou as reservas só pra ter de ocupar. Eu nunca gasto mais o que eu ganho. Isso desde o adolescente. Porque eu vivia na música, como professor, eu tinha que guardar reservas. E eu consegui manter esses três meses na minha casa. As dívidas eu não fiz. Mas que a gente voltou pra Polenta, a gente voltou. Falta dinheiro, acabou o negócio lá, tu vive, deu o cara de alguém, daí vai pra Polenta, né? Polenta com Polenta, né? Quando tem um molhinho de carne moída, é a glória. Não estou dizendo que isso é vida. Isso é uma coisa que Deus permite que a gente crie sem a madurez. Já estávamos no período da Polenta, né, queridão? E daí, eu cheguei e disse pra mim, amor, quando Deus me chamou para chegar, eu não resisti. Mas só vim quando Ele me chamou por um propósito. agora, pra ir pra cruzada, eu não tenho nenhum chamado de Deus, apenas a necessidade. E eu não me movo por dinheiro. Eu não sou mercenário, eu sou homem de Deus. Liguei porque aqui eu sei que Deus me colocou. Mas tudo que está passando, está difícil o negócio, eu sei. Mas vai passar. Porque eu não sou mercenário, mas eu não me movo por dinheiro, eu me movo por propósito. Deus me chamou para girar e aqui eu vou permanecer. diretor, um aplauso para o Senhor. Eu lendo uma música do Mariano, não sei se é o primeiro nome dele. Você está mal, e um aplauso de um momento. Certamente não conhece essa história. É bom olhar aqui e dizer que o pastor é rico, né? Dizer que o pastor não sei o que é barco, o pastor é isso, o pastor é aquilo, dinheirista e tudo mais. É. Mas lá atrás eu conheço a história. e eu não me movi por necessidade. Estaculando o tempo que eu tinha em Bramal, e você nos observou uma quantidade. Não se mova por necessidade. Não se paralisa por medo. Viva no chamado. Porque Deus foi esse príncipe nessa palavra. E se voltar no estado a vir, ele foi ungido rei com 15. só assumiu com 30. Mas depois vocês viraram. Deus é com você. E no tempo certo ele vai te colocar no lugar no qual ele te chamou. Porque o nosso Deus ele cumpre tudo aquilo que promete a sua vida.